Eu resolvi me tornar um marco a Fênix nesse jogo de One Piece Pra isso eu tive que gastar simplesmente 100 mil Robux Se você tá curioso pra saber como que eu gastei tudo isso E como que eu vou me tornar um marco Assiste esse vídeo até o fim que eu vou te mostrar Passo 1 é a gente roletar aqui várias vezes pra pegar a Fênix Eu tive que fazer isso muitas vezes Comprar cristal e isso me fez gastar muito Robux Praticamente 100k de Robux eu tive que gastar nessa loja pra pegar a Fênix Passo 1 que era o mais importante de todos A gente já fez Tô aqui com a Toridori equipada Então já estamos aqui 50% marco a Fênix Isso é uma vantagem, uma vantagem muito positiva pra gente Porém, se você olhar aqui embaixo Você vai ver que a gente ainda tá um pouco distante De se transformar no grande marco Porque a gente precisa ter 105 de nível Pra poder se transformar por completo na forma híbrida Na forma total, na verdade, da Fênix A híbrida a gente já tem É a transformação completa, cara Então eu vou ter que passar por um longo processo Pra conseguir me transformar Mas fique tranquilo que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Eu já juntei aqui alguns níveis Tô com nível 26 Ou seja, a gente liberou aqui a segunda skill E a terceira skill Ainda falta a quarta que a gente pega com nível 40 E a última que eu acabei de falar pra vocês Olha só quem deu spawn aqui, cara Marco Boss spawnou Interessante E dá pra gente poder testar algumas dessas skills no marco Vai ser uma treta de Fênix incompleta Contra a Fênix de verdade Bom, agora eu preciso encontrar ele Eu não sei onde ele tá aqui no mapa Tá, beleza, galera Eu encontrei ele Encontrei Ele fica em cima dessa montanha Aqui nos girassols E lá está o homem Marco Quanto de vida? Dois mil Caraca Dois mil de life Aí, mano Eu vou morrer em um piscar de olhos Bom, antes de morrer Deixa eu me contemplar ele aqui Olha só, maneirinho Caraca Ficou legal, velho Eu gostei Bom, Marco É hora de você morrer, cara É hora Bom, ou eu morrer, né Primeiro skill então Bora pra cima dele E, mano Quanto de dano que a gente vai dar 11, 11, 11, 11 Arrancou muito pouco Lá vem Nossa senhora Tá Que skill foi essa? Eu não sei Calma aí, Marco Calma aí Eu acho que dá, hein Não Tá Não deu do jeito que eu pensei que seria pra lá Tome O bom que a gente vai atacando e vai upando aqui também O Enix Ou o Fênix Não Que isso Não Ah, cara É sacanagem Foi uma dificuldade pra subir isso Tá, beleza Acabei de ver aqui, ó Que a primeira skill Dá pra gente tentar subir aqui Os poucos Ah, Marco Você vai ficar fazendo isso comigo Ah, não, velho E... Não, não, não Subimos Subimos Ah, mano Para, 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 para Para de me derrubar, mano Aqui no jogo a gente nasce em locais aleatórios Então se eu ficar me derrubando Me matando, sei lá Vai ser complicado Uou Gostei Manda Gostei também Fênix Inferno Vamos ver como é que funciona essa skill Oh, gostei também Brabo Eu acho que a gente consegue derrotar assim É só ele simplesmente não sair jogando a gente lá pra baixo Tuomi Nice pra caramba Gostei Tem Lown Opa, calma aí Fênix Inferno Tome, maluco Eu que alcancei esse, cara Que alcance esse que ele tem, velho O bicho me atacou a 10 metros de distância Opa Calma aí, calma aí Tome 31 de damage Quanto mais nível a gente pega aqui Maestria A gente dá mais damage E como eu tô nível 28 A gente não vai ser muito eficaz, não Cara, a gente nem tem todas as skills Mas tá dando certo Ih, velho Beleza Fênix, inferno Tome É muito pouco damage Ah, mano Pera aí Não, não, não É muito pouco damage em relação ao que ele faz com a gente aqui Muito pouco damage Nossa, já tô sentindo já os efeitos Droga Morremos Cara, olha isso Eu acabei de chegar E ele já tá boladão comigo Eu não fiz nada Pera aí, Marco Oh, my God Você ficou bugado Mas ele me acertou do mesmo jeito Na verdade a situação piorou, né Porque agora eu tento chegar perto dele E eu não consigo, cara Eu não consigo chegar perto dele Porque ele tá bugado ali Pera lá Pera Opa Opa, opa, opa Fênix, inferno Vem, maluco Ok Não Ele me... Que isso, cara Ele me capotou Ele me capotou Eu tô bugado Ah, não Pera aí Tome, tome Puxa encher o life Quando a gente te dar essa upadinha aí, hein Ia ser interessante Ia ser interessante Inferno Beleza Mas quanto de life que ele já tá aqui? Só pra... Pro desencargo de consciência 1300 e pouco ainda A gente arrancou 700 de life dele já Isso é bom Isso é melhor do que eu imaginei Ele não é tão apelão, né Pelo menos isso Essa skill aqui é muito interessante Mas falta pra gente o Bluebird, cara E a última skill também Que é 105 níveis É um negócio muito difícil É muito difícil Mas eu acho que vai ser possível Eu só vou precisar de mais... 8 horas aqui Derrotando o Marco Clicando as skills AFK O segredo é esse também É simplesmente você ficar ativando aqui a AFK O tempo que você precisar aí A noite toda, talvez E aí você consegue transformar Eu só espero que não seja igual o Gear 4 do Luffy Como assim? O Gear 4 do Luffy Você pega toda a maestria pra ativar a transformação Depois que você ativa a transformação Você precisa pegar mais maestria pras skills Então fica, sei lá, 160 de maestria Pra você poder utilizar 100% da fruta O melhor skill pra mim tá sendo esse daqui E o 1 Porque é rapidão Você manda aqui um combo Mas esse aqui também é interessante pra fugir Eu só não sei se pega direito Tudo bem 700 de life Dá pra gente derrotar É só ter cautela É só ficar calmo, tranquilo na cautela Que vai dar bom Nossa, eu tomei também Beleza? O pamo de livro mais uma vez E estou quase morto Bom Ah, meu Deus Quase que eu perdi Quase que eu morri, velho Eu jurava que eu ia morrer Sério Vamos aí Manda É interessante que tem como conseguir aqui Derrotando o Marco A fruta dele A Fênix Então você não necessariamente precisa Pegar na sorte, na roleta A fruta da Fênix Você pode simplesmente pegar dropando dele Tem que ter sorte? Muita Tem que ter Nossa Tem que ter muita sorte Muita sorte Mas eu acho que Por ser um boss tranquilo De derrotar Não tá sendo muito difícil Se você juntar com várias pessoas Não ficar sozinho Igual eu tô aqui Solitário Se você jogar contra as pessoas Você derrota rápido E tem mais chance de pegar Ah, mano Eu morri Faltava só isso daqui Pra derrotar ele Cara Aí não Espero pelo menos Não ser perto dessa vez, né? Vamos correr Vamos adiantar o processo Marco Vamos adiantar o processo Pra eu poder te derrotar Muito rápido E daí a gente ficar tranquilo A gente ficar na paz Você morre Eu te venço Você me dropa uma fruta aí de novo Acho que não vai fazer tanta diferença Porque eu já tenho, né? Mas enfim E aí, mano A gente fica feliz Bom Eu primeiro preciso Derrotar o Marco Pra eu poder Substituir o Marco Até porque Eu quero me tornar O Marco A Fênix Eu quero me tornar ele E tem como ter dois No mesmo lugar? Obviamente que não, né? A ciência não permite isso O que eu preciso É derrotar ele Primeiramente O quê? Ah, mano Ele virou forma total E ficou com life pra caramba Ah, não vai ter como Ah, eu não vou conseguir Derrotar ele a tempo F, F no chat Não dá Três dias depois Enfim, depois de um longo Mas bota um longo tempo nisso Se liga só aqui embaixo Eu tô com nove horas SD server Cara, é tempo de servidor público Mas eu tô aqui Nível 115 Ou seja Nós temos A gloriosa Transformação ativada Também tenho aqui A última skill Que faltou Que eu não mostrei pra vocês Que é o Bluebird Ou seja A gente tá com a Fênix Completamente Liberada E eu já tô aqui, ó Com a skinzinha do Marco Cara Já viramos o Marco aqui Bora conferir essa fruta Que eu tô louco pra saber Como que é A forma completa E também Os ataques Da forma completa Da transformação total Da Fênix E se você tá ansioso Pra ver também Deixa o seu like Nesse vídeo Que é importante Porque me deu muito trabalho Pois bem Vamos ver Quatro skill É o Bluebird Manda Caraca, véi Da hora, hein Da hora demais Só que não acaba aqui Porque a gente também tem A transformação Na Fênix Agora sim o negócio Vai ficar bom, véi Uou, né Olha ela Caraca Ficou linda, véi Ficou linda demais Parece bastante Com a do King Legacy, né, cara Vamos ver como que ficou Essas skills aqui, então Agora que a gente tá com a Fênix Primeira skill Vem Beleza Caraca Dá muito damage, véi Dá muito damage Hulk Rush Deixa eu ver Oh, a gente sai voando Com ela Beleza, vem Vem Eu quero fazer a treta Tome Ué, é só pra isso? Não dá pra... Porque, ué Eu não entendi Não peguei a visão não De como é que ataca Com esse troço Tome Ah, beleza Tem que ser rápido Tem que mandar rápido Entendi Beleza Tranquilo Foi Erex Inferno Nossa Olha isso, cara Que da hora Ficou muito bom isso Caraca, cara Que negócio forte A gente tem que enfrentar o Marco de novo Agora o bicho tá ferrado, mano Porque antes ele apareceu com a forma total E eu também vou aparecer Último skill Manda Foi Caraca A Feires ficou sensacional Ficou da hora pra caramba Gostei Mas a gente tem que enfrentar o Marco agora A gente precisa derrotar ele Pra gente tomar o lugar dele E poder ser ele, né É um pouco estranho isso Mas tudo bem Beleza Já deixei o life aqui dele na metade, véi Eu tive que chamar ajuda Porque não dá Ah, esse bicho é muito difícil de matar Ele é muito forte E mesmo assim eu não vou tankar, cara Eu não vou tankar Ele fica jogando pra longe E eu tô com medo dele sumir também E se ele sumir já era Se sumir já era Não tem o que fazer Vai desespawnar E aquele negócio todo Cara, eu já deixei na metade do life Ele tem 6 mil E eu deixei com Ah, não Não, por quê? Não Cara, que raiva Quando ele me joga pra baixo, véi Ah, morri Que droga, cara Que bicho chato Galera, eu tô quase matando Se liga só no life Bom, não deu pra ver direito Mas tá com menos de mil de life Eu acho que agora vai Pelo menos eu espero que vá Ah, não Para, 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 para Não joga pra longe, não Boa, não jogou Perfeito Dá um tempo, Marco Dá um tempo O seu fim é inevitável Você já tá com menos de mil de life Não adianta Beleza, 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 beleza Ah, cara Pelo amor de Deus Vem Toma Ah, ele escapou na hora Cara, eu tô muito bravo já Porque eu tô um tempão aí Que tentando Mas agora vai Agora vai Agora eu boto fé Pior já foi O problema é que ele desvia muito, cara Isso Ok Beleza Beleza Tá quase Falta pouquinho Incidente Nossa, até buguei Até buguei, velho A gente ativa a transformação Não, 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 não Ah, mano Por que me jogar pra baixo Calma, calma, calma Aqui tem salvação Uou Isso Agora a gente imitou muito Agora a gente imitou muito Eu me safei aqui da queda, mano Mas ele fica jogando pra longe Isso é muito chato Parece que foi feito de propósito Deixar o bicho Em cima de uma montanha O bicho que some rápido E que joga muito pra longe, cara Sacanagem Peraí Não, não me mata não Tá Eu não vou me transformar agora Porque se ele me matar Eu dou um jeito de voltar voando Pelo menos voltar voando Ah, mano Que raiva Precisei chamar uma galera Pra me ajudar Porque o barco não dá pra derrotar sozinho Então a galera que tá comigo Vai ser 20% marco também 25% pra um 25% pra outro E os 50% restantes Pra mim Vamos ativar aqui a transformação E bora pra cima dele Voando Cadê ele? Olha aqui Eu dou um life pra caramba Vem, maluco Vem, que agora a teta vai ser Boa Marco versus Marco Pra finalizar a brincadeira O problema é que ele é muito chato Morra Isso Boa, 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 boa Tá quase morto Quase morto, galera Finalmente Parece um sonho se realizando Tome Tome, 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 tome Será que a gente derrota? A gente derrota A gente derrota Com certeza Manda esse e Não me manda pra longe não Não me manda Não Eu não queria Eu quero ver ele morrendo, cara Vem Vem pra treta Sobe, 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 sobe Que eu quero ver ele morrendo Eu quero ver ele morrendo E matamos Foi Definto Marco A gente conseguiu aqui Bastante coisa XP Título Bom demais Mano Só foi possível com essa galera aqui É sério Não deu pra vencer Sozinho não, cara Eu quase derrotei ele sozinho Mas não deu Tive que chamar Agora a gente derrotou Com muito mais tempo Sobrando Sensacional, cara Bom demais Comentem o que vocês acharam Agora sim A gente é O Marco Por completo Já podemos ficar aqui E tomar o posto dele Temos a fruta Temos o título De ter derrotado ele Bravo demais Olha só Que coisa linda Satori Comentem o que vocês acharam E se preparem Porque eu já tenho Um próximo vídeo Nesse jogo E vai ser Com a fruta mais rara Acompanhe o canal Pra você saber Quando lançar esse vídeo E aí E aí